Da-da-ri-da-da, vamos nadar pelo céu... Meu Deus, uma baleia! Ah, meu Deus do céu! Caraca, uma baleia e um tubarão, mano! Que isso? Calma, tira daqui! Pelo amor de Deus! Ah, ah, ah! E eu cantei a beleza aqui, falou feras! Vamos aqui com mais um vídeo do canal! E hoje eu cantei isso aqui em Animal Simul... Em Holocene Mobile, no Roblox! Pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir! A aventura de hoje será incrível, pois temos aqui um incrível nadador... Chegou agora! Nós vamos se aventurar com ele e não tentar ser devorados por nenhum animal... E também jogaremos aqui com o tubarão martelo... Talvez nesse vídeo, não sei, veremos! Só se você se inscrever no canal e apoiar muito com seus amigos... Então se inscreva, se inscreva agora! Corre pra se inscrever, que a aventura de hoje vai ser muito fera! E é... E uma coisa, Ferinha, estamos chegando aos 100 mil inscritos! Então, mano, já sabe, né, mano? A melhor festa vai ser aqui no canal do Fera, com 100 mil... E você vai participar dela! Cara, junto com o humano, vieram outra baleia aqui, ó... Veio a Finwhale... E também veio aqui o tubarão martelo, né? E o próprio tubarão branco... Chegou agora, ok? Vamos jogar um pouquinho de humano hoje... Porque eu quero só ver qual que é a boa desse nadador... Meu Deus! Eu nasci no meio dos tubarões! Ai, meu Deus do céu! E tubarão come nadador? Talvez não, né? Por enquanto não, então tá tranquilo! Eita, nós! Calma aí, filho! Calma aí que eu tô... Que eu tô ainda me... Aprendendo aqui! Ó, chamou o Fera! Oi, tudo bom? É, você não vai me devorar, né? Será que o nadador... Vai pra terra, Alcatei? Aí eu fiquei com bastante dúvida agora... Deixa eu ver aqui... Não, ele não fica de pé... Ele só nada... Eu achei que ele ia dar uma voltinha, mano... Fera, fera... Não, eu tô dando uma volta aqui, licença... Também você pode usar o radar, né? O sonar aqui, ó... Pra você ver quem está próximo de você... Certo? Dá licença, tubarão! Pelo menos eu percebi agora que eu sou amigo do tubarão, né? Dá pra você usar o seu radar... Dá pra ver quem está perto... Infelizmente o nosso nadador não vai pra terra... Mas não tem problema... Nós vamos nadar aqui mesmo... Eu achei que ele ia dar uma voltinha, sabe? Dar uma andada... Mas por enquanto estaremos só nadando com os nossos amigos tubarões... Eu posso acelerar aqui um pouco... Estou devagar... Posso vir pra Chris... Para acelerar um pouco mais, né? Que é uma investida, basicamente... E fast! Pra você ir pro máximo de velocidade... Ele tem muita estamina... Então fiquem tranquilos... Que não vai acabar muito rápido... Dá pra você bater também... Mas é meio bugado, né? Quando você bate... E uma coisa muito legal que saiu aqui também... É o Photo Mode... Você clica em Photo Mode... Daí você vai clicar aqui em On... Daí pronto! Você pode mudar também o Zoom, etc... Isso daqui é mais pra quem trabalha com YouTube, né? Pelo menos isso aí que é uma coisa que me ajuda muito... Então, muito obrigado a eu, Daymortal... Que acrescentou isso... Pronto! Daí no Photo Mode aqui, ó... Fica bem mais fácil de eu vir tirar uma fotinha... Fazer uma thumbnail... Obrigado, Daymortal! Você é lindo, cara! Daymortal é o criador do jogo, tá? Pra quem não sabe... Hora das fotos! Check! Opa, olha o tubarão martelo... O tubarão zoiudo também... Se você quiser ver o resultado de todas as fotos que eu tirei... Olha, ainda tá carregando aqui do lado... Vai lá e dá uma olhada na nossa thumbnail... Aliás, você veio ao vídeo por causa dessa foto que eu tirei agora... Então, obrigado, mano! Você me ajudou muito! Demais mesmo, tá? E pros youtubers iniciantes... Óbvio que fica a dica, né, mano? Use o Photo Mode... Olha a baleia, galera! Calma aí, mano! Me tira daqui, cara! Se não vocês vão me devorar, cara! Olha o peixinho! É um tubarãozinho, na verdade, né? E as baleias gigantescas nadando pelo oceano... Olha que coisa linda! Meu Deus! Cuidado, velho! Cuidado! Cuidado, galera! Olha quanta gente aqui! Meu Deus! Tá tendo uma... Uma aberração aqui das baleias... Sai fora, ô... Ô... Ô ratanzaninha! Sai fora, ô ratinho! Sai fora! Pega ele aí, mano! Pega esse rato aí que tá me mordendo, velho! Nosso oxigênio está acabando! Eu vou tentar subir um pouco mais pra tentar pegar oxigênio! Não sei se na verdade funciona com o nadador, mas vamos ver! Olha só! Funciona com o nadador, viu? Se vocês irem pra ponta aqui, fizerem oxigênio... Eu sei que não faz muito sentido, mas funciona! Então tá bom! Faltou só o tanque de oxigênio! Ah, não! Ele tem, né, o tanque! Mas eu não sei porquê que vindo pra cima... Regenerar... Ah, meu Deus do céu! Devia ter tipo um lugarzinho, sabe? Uma praiazinha que é onde eles possam regenerar aí... Já que ele quer colocar humanos... Por que não? Olha o tubarão martelo, meu Deus! Sai fora, cara! Vai ser doido, hein, a briga! Vai ser legal! Tubarão... É... Tubarão branco contra tubarão martelo! Uou! Mudei um pouco agora, Okateia! Agora eu estou com o tubarão tigre! Caraca, velho! Olha a diferença dele pro tubarão branco ou outro tipo de tubarão! Ele é bem menor, Okateia! Mano, isso aqui é muito louco! Eu achei que ele fosse de um tamanho maior, não! Parece um peixe comparado com o tubarão martelo e o branco! Meu Deus! Estou sendo devorado! Não tem nadadores aqui, eu percebi! Só tem tubarões! Pelo menos a grande maioria, olha só! Pessoal tudo brigando aí de tubarão! Sai fora, cara! Sai fora, tubarão martelo! Não sou comida, não, velho! Sou comida, não, mano! Para de me morder! Ai, meu Deus! Tenta acelerar um pouquinho! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Ai, meu Deus! Me tiro daqui! Ai, alguém me ajudou! Ai, meu Deus! Não consegui, acho que eu consegui desprestar! Vamos esconder, vamos esconder! Fica parado, tô parado! Parado, tô parado! Fica parado! Não aparece essa ação, hein? Meu Deus! Não tem ação! Ele vai ficar parado! Deita, deita, deita! Isso! Deita, 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 deita! Deita, 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 deita! Meu Deus! Ele achou a gente! Acelera! Ai, meu Deus! Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora! Sai fora, sai fora, sai fora! Pronto, tá tranquilo, tá tranquilo! Eita, nois! Ai, meu Deus! Era só uma baleia! Que isso? Era só uma baleia! Aquela baleia que faz por sinal do filme da coisa lá! Que ele faz! E coisa, né? É tipo um sonar na cabeça! Quem pegou, pegou! Quem não pegou, não pega mais! Aqui temos diversas espécies no oceano! Olha que louco, cara! Desde o cabeçudo aqui aos tubarões brancos, né? Que muita gente já com eles! Eu tô lutando pra tentar pegar o meu tubarão martelo! E também o branco, certo? Vamos ver aí se nós conseguiremos! Beleza! E acabou o meu coisinho! Eu vou ter que esperar 30 segundos! Não! Só porque eu tava vendo quem tava aqui por perto, cara! Ah, tadinho! O tubarão faleceu ali! Eu vou lá comer! Eu vou aproveitar e comer! Nossa, cilaradinha! Boa! Fica devagar agora! Nossa! Tá bom! Não quero mais comer! O tubarão branco falando que a cacaça é dele! Comi um pedacinho e sai fora! Comi um pedacinho e sai fora! Vai, 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 vai! Eu faleci? Não, eu tô vivo ainda! Vai, 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 tá tudo cinza, mano! Acho que ficou de noite, cara! Olha que louco, mano! A baleia gigantesca por aqui, cara! Olha o tamanho! Parece um ônibus, velho! Olha aqui o nadador! E aí, nadador, tudo bem? Então, cara, você tá tranquilo mesmo? Porque essas baleias aqui estão malucas e tem chance de você ser engolido por uma baleia! Assim como um personagem aí antigo, de uma história antiga, foi engolido! É, parece que esse oceano hoje está um pouco hostil! Meu Deus, o teu tubarão branco faleceu! Meu Deus do céu, tem umas duas baleias aqui gigantes, os outros tubarões tigre! Enfim, várias espécies! Se você conhece aí... Eita! Não! Se você conhece de biologia marinha, você pode me dizer quais são as espécies que aparecem nesse vídeo! Comente aí embaixo, viu? Quem aceitar aí todas, ou pelo menos algumas, eu vou dar um amezinho no comentário, porque é muito importante nós estudarmos a nossa biologia marinha! Que, aliás, é uma das mais ricas do mundo! Você sabia disso? Hum, eu acho que não, hein? Nós temos uma das biologias marinhas mais ricas do mundo, e óbvio, né? Que a nossa floresta amazônica também é de biologia terrestre, também é uma das maiores do mundo! Quem não sabe aí, fica a dica! Caraca, eu vim para um lugar do oceano agora bem quietinho! Olha isso! Tudo no lugar mais pacífico do mundo! Acho que esse lugar aqui é bom para conversar com vocês, né, Okateia? Obrigado por tudo! Estamos chegando a quase 100 mil inscritos! Quem puder, seja membro do canal, viu? Isso é muito importante para mim! Eu sou muito, muito grato por vocês estarem aqui comigo todos os dias! Grato ao editor, que faz todo o esforço para postar o vídeo para vocês! E tudo isso, Okateia! Espero todos os dias poder trazer novas histórias para vocês! E que possamos juntos mais de 10 mil pessoas aí que veem os vídeos diários, né? Aliás, muitas outras que veem os vídeos diários, porém, estamos resumidos aí em torno de 10 a 20 mil pessoas! Eu agradeço muito! Muito obrigado mesmo, de coração! E vamos que vamos! Eu estou com vocês, Okateia! Estou com vocês, vocês estão comigo! E é isso que importa! Olha os doidos aqui vindo! Olha os doidos me acharam! Me acharam os doidos! Eita, não! Estava sozinho! Agora tem 47 doidos atrás de mim! Bão com cês doidos! Cês tão bão mesmo? Hehehehe! Então é isso aí! Obrigado a você que assistiu! A nossa aventura de hoje foi tranquila! Ou não! Comenta aí embaixo! Se inscreve no canal! Não esquece de mandar para uns amigos seus! E é nóis, mano! Eu te espero aqui, amanhã, no mesmo horário! Pode ser? Valeu! Falou!